Uma boa, rapaziada, Proença na Presente, começando mais um vídeo aqui no canal, rapaziada. E hoje, o que a gente vai fazer? Ó, aqui no Swiss Park, a gente vai levar o gol pra casa, rapaziada, e mostrar pra vocês as novas atualizações, o que foi que a gente fez no carro, que algumas pessoas talvez aí já estejam sacando logo de cara, né? Será que os inscritos mais antigos aí já sabem o que que é? Será que o pessoal já sabe o que que é? Olhando assim, batendo o olho? Alguns sim, outros não. Rapaziada, meu pai vai dirigindo ele, rapaziada, eu vou mostrando ele na rodovia andando pra vocês, por isso que ele vai meio altinho assim, ó, não é? Porque o velho não aguenta, né? Não, não sei que maneiro. Então vai lá, velho, vai dirigindo ele, vai. Leve ele até lá, rapaziada, eu vou de montaninha. Ó, quem tá? Tá no retrovisor. Esse bichinho é bonito andando, hein, rapaziada? Rapaziada, eu vou contar, depois que eu chegar em casa, vou contar pra vocês o que que é que eu mudei no carro. Quem for mais antigo aí no canal, de cara já consegue ver, né? De cara já consegue sacar. Ó, ó meu pai no toque da criança. Muitos inscritos, né? A galera me pede lá no Instagram pra mostrar ele assim, velho. Muita gente não tinha visto ele andando assim na rodovia, do lado de fora, né? Olha aí, rapaziada, que lindo, mano. Cara, até confesso que eu gostei, mano, dessa atualização. Ficou legal. Ficou bonito. Comenta aí, rapaziada, aí nos comentários. Quem de cara, logo assim, no começo do vídeo, já sacou o que foi que eu fiz no carro, né? Aí eu vou contar tudo o porquê pra vocês, rapaziada. Lembrando que esse carro, rapaziada, tem muita coisa pra fazer ainda nesse carro. Eu vou mexer muito nesse carro ainda. Uma coisa que tá me incomodando demais, rapaziada, é a questão da suspensão baixar torta. Não sei se no vídeo vai dar pra perceber, mas o lado direito dele sempre baixa mais do que o lado esquerdo. E como ele não tem sensor, eu tenho que ficar acertando, sabe? Comenta aí, se alguém souber também, deixa aí no comentário algo que possa fazer pra tá resolvendo isso. Eu sei que, assim, rapaziada, abaixar o carro e colocar o desnivelado, isso tudo conta. Mas é muito perceptível, entendeu? E, tipo, tá me incomodando muito ver isso no carro. Peraí, velho, até que meu pai ficou bonitinho nele, mano. Cara, que cena linda, velho. Olha isso. E, rapaziada, eu confesso que eu não tinha ouvido ainda também... Ah, ele tá com uma luz acelerar queimada, hein? Deixa eu trocar. Mas eu vou trocar em casa. É, eu confesso que eu não tinha ouvido ainda o barulho dele com esse escapamento do lado, assim, de fora. Nossa, caminhãozão aqui, olha aí. Olha o tamanho, rapaziada. Olha o tamanho, o lindo golzão. Vai, pai, sai daí. Eu vou te acelerar, senão eu não vou dar espaço para o cara passar também, mano. Você tá doido. O tamanho disso aqui? Você é louco, tio. Bom, olha o golzão aí, rapaziada. Vou ver se eu pego uns takezinhos dele aqui pra vocês, ó. Olha lá. O bichão tá bonito, hein, mano. Olha que coisa linda. Já mais chega, rapaziada. Vou mostrar ele lá na entrada de casa pra vocês. Olha o bravo aí, rapaziada. Ô, você deixou sem chave. Sério? Sério. Chave tá aí? Não, tá na caminhonete. Na onde? Já guardei ele aqui pra dentro. Tava com quantas libras, pai? 47. O outro tava com mais baixos. 47? Ah, então parou de vazar, então, rapaziada. Porque esse lado aqui, eu pedi pro meu pai, na hora que eu tivesse vindo, ele passar pra calibrar o pneu. Essa roda aqui, rapaziada, eu tava, eu acho que eu passei num buraco com ela. Ela deu uma amassadinha por dentro. E eu tava andando, eu tinha abaixado as libras, eu tava andando com 35, mais ou menos. E aí, começou a vazar, rapaziada, nesse amassado, entendeu? Eu não vou, eu vou reformar essas rodas em breve, né? E aí, ele tava vazando. Então, eu pedi pro meu pai completar. E aí, eu voltei, né, na verdade. Então, tipo, eu voltei pra 50 libras, né? A usar 50 libras. E repassei a cola pra ver se parava de vazar. Aparentemente, deu certo. Bom, vamos guardar ele aqui na garagem, rapaziada? E aí, a gente conta tudo o que aconteceu aí, tudo o que eu fiz no carro. Mas eu tenho certeza que muita gente já percebeu. Pelo menos, os inscritos mais antigos aí do canal, com certeza, já percebeu o que que é. E aí, eu tenho certeza, já percebeu o que eu fiz no carro. E aí, eu tenho certeza, já percebeu o que eu fiz no carro, com certeza, já percebeu o que eu fiz no carro, com certeza, já percebeu o que eu fiz no carro. É, assim é como vocês gostam, né, rapaziada? Certeza que todo mundo prefere desse jeito, né, mano? Rapaziada, então, ó, deixa eu contar pra vocês o que foi que aconteceu. Por que que o Gol tava lá no Gui. Como vocês podem ver, eu tirei todos os adesivos do carro, rapaziada? Quem lembra aqui na frente, tinha um adesivo da Neuro, né? Ali na lateral, tinha um adesivo meu, tinha um adesivo do patrocinador. Então, tipo, ó, ficou tudo cleanzão, tá vendo? O único lugar que eu deixei, rapaziada, é aqui, ó. Eu deixei uns adesivos aqui do... Aqui do lado direito, ó. Deixei o da Castor e esse da Volkswagen que eu gosto. Eu não tirei esse daqui porque eu gosto bastante desse adesivo, mano. Então, só ficou, na verdade, esses dois aqui, rapaziada. Aí, eu testei na minha. O resto, ó, todo clean, rapaziada. Ó, deu um ar, tipo, de carro até mais novo, rapaziada. Até que eu peço que ficou um arzinho de carro mais novo. Ufa, acho que agora eu consigo gravar, rapaziada. Cachorro, é negro fazendo propaganda, é tudo. Sábado é isso daí que é, rapaziada. Bom, como vocês podem ver, igual eu falei, tirei o adesivo da Neuro. O carro ficou totalmente clean, né, nos vitos, tudo. Só ficou realmente STP, que é da limpeza do bico injetor que eu fiz, né, e a testeira do carro. Bom, rapaziada, aí é tipo assim, algumas pessoas já até me perguntaram lá no Instagram. Ah, mas por que você saiu da Neuro? Por que saiu da equipe e tal? Rapaziada, eu não tenho absolutamente nada, nem contra a Neuro, nem contra a equipe nenhuma. E sou muito, muito, muito grato a Neuro, rapaziada. Realmente, assim, eu tenho pessoas maravilhosas, amigos maravilhosos lá dentro. O próprio Wallace, né, no dia que ele soube que eu fui sair, ele me ligou, a gente ficou conversando umas duas horas no telefone, dando risada, batendo papo. Um cara que tem o meu carinho e o meu respeito, assim, pro resto da vida. O Rayuri, a DM lá da região da onde eu era, né, também, tipo, tem um carinho especial por você, mano. Obrigado por tudo, viu? E assim, rapaziada, eu só saí da equipe porque, como vocês sabem, né, como eu sou youtuber, a gente tem que estar sempre em muitos eventos, sabe, rapaziada? A gente vai pra muita região e hoje em dia, assim, rapaziada, tá complicado porque tá muita treta entre as equipes, entendeu? Uma coisa que era pra ser todo mundo unido, todo mundo curtir a mesma vibe, tipo, as mesmas coisas. Todo mundo gosta da mesma cena, acaba, acho que tava com briga, muita briga, muita intriga, sabe, entre as equipes. Eu vejo muito isso hoje e tava complicado eu representar uma equipe, rapaziada, onde o meu carro chegava, às vezes, e, tipo, o nego virava a cara ou o nego não tirava foto no evento por causa que era da X equipe. E isso é difícil, rapaziada, isso é realmente complicado. A gente sabe que não é todo mundo, mas sempre tem esse tipo de pessoa, né? E, assim, rapaziada, eu como youtuber, eu pretendo e tento, assim, e tento agradar ao máximo, rapaziada, todo mundo, atender a todos os públicos, entendeu? E tava realmente complicado. Então, por esse motivo maior, rapaziada, eu acabei optando por sair da equipe. Não foi, tipo, uma escolha, assim, tipo, do dia pra noite, foi algo pensado, né? Inclusive, eu já tinha avisado o meu ADM com um bom tempo de antecedência, né, que eu sairia da equipe. E foi, assim, uma saída super tranquila, né, rapaziada, continua lá, meus parceiros, meus amigos, não só o pessoal da Nero. Rapaziada, tem amigo em todas as equipes, todas as equipes da região, 272, né, a galera da Bruxos do Asfalto. Mano, assim, Street Dreams, Space Course, enfim, tenho, graças a Deus, amigos em todas as equipes. Gosto de todas, rapaziada. Não só gosto, como respeito todas. E como eu queria que todo mundo fosse assim, rapaziada, que a gente respeitasse, sabe, as outras equipes, respeitasse o membro de outra equipe, recebesse, sabe, a pessoa quando ela vai no seu evento, assim, de uma forma, é... De uma forma educada, de uma forma polida, sabe, infelizmente hoje não é assim, né. Então, por esses motivos, eu acabei tirando e já aproveitando que ia tirar o adesivo da Nero, eu já tirei todos os adesivos do carro, o carro ficou praticamente sem nada, né. E é isso, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado. Esse foi um vídeo, assim, mais para explicar o que vocês vão ver o carro sem adesivo. Muita gente já veio me perguntar, que viu o carro sem, veio me perguntar o que foi que aconteceu. Teve gente que ficou sabendo que eu saí da equipe e também veio me perguntar. Então, para esclarecer isso, rapaziada, não teve briga, não teve treta, não teve nada. Meu respeito pela Nero Escuderia, pelo Wallace, que é um dos fundadores, pelo Rayuri, pelos meninos aí da equipe, né, da Nero. Continua o mesmo, sempre vai continuar. Eu sou sempre, com certeza, eu sou bem-vindo entre eles, eles sempre vão ser também, sempre bem-vindo no lugar onde eu esteja, porque são amigos de coração, rapaziada. E é isso. E aproveitando, rapaziada, antes de terminar esse vídeo, se você não é membro, tá, seja membro aí do meu canal, rapaziada, sempre trazendo conteúdo do Gol para vocês, conteúdo automotivo. Como vocês sabem, está chegando o fim de ano e eu prometi uma coisa lá no começo do ano que eu não vou deixar de cumprir, rapaziada. Tenho certeza que vocês vão gostar bastante do conteúdo e principalmente de ver esse carro da forma que eu falei que ele vai ficar, beleza? E queria também, rapaziada, agradecer, ver todas as mensagens positivas que eu recebo, os comentários de vocês, estou sempre lendo todos, tá. Claro que tem uns comentários, às vezes, mano, que a galera coloca aí que é complicado, rapaziada. Cara, teve alguns comentários, rapaziada, que eu recebi e eu sou uma pessoa que sempre aceita crítica, rapaziada. Todos os meus vídeos, o canal como ele é hoje, foi construído na base da crítica construtiva. Agora, existem algumas pessoas, mano, que vêm com uns comentários, umas críticas. Esse dia aí, num vídeo de um G3, é um G3 azul, eu acho que eu gravei. O cara falou assim, ah, ele está querendo imitar o Castellano e na gíria, porque eu falei um. O vídeo tem 11 minutos, eu falei um. Vai tomando no final do vídeo. Aí eu estava imitando o Castellano. Então, para vocês verem, tipo assim, o tipo de comentário das pessoas, né, mano? Tipo assim, pô, nem posso falar a gíria no vídeo, né? Porque senão, nego aí vai ficar revoltado que eu estou falando a gíria só porque o Castellano fala. E quem não sabe, Castellano é meu amigo, tá? Então, ó, abraço, nego, para você que comentou isso daí. Ah, outro comentário. Ah, aproveitar que ele está falando de comentário. Eu também vou falar, teve um cara que comentou no vídeo da F-250 do Diaco. Esse vídeo, rapaziada, que eu fiz da F-250, eu estava, no dia eu estava com febre, né? Aquele sofrimento danado que foi para gravar o vídeo para vocês, sair de casa, do meu conforto, para ir lá gravar o vídeo. Não só eu, como o Diaco. O Diaco também estava ruim. A gente gravou, fez um vídeo top lá. E no meio do vídeo eu tossi. Eu dei uma tossida. E o cara que estava assistindo o vídeo, que comentou lá, ele escreveu que, pô, o primeiro vídeo que eu vejo do canal, tal, o cara me dá uma catarrada lá no vídeo, tal, não sei o quê. Até joguei o Castellano fora. Mano, essas coisas, tá vendo, rapaz? Esse tipo de comentário, tipo, mano, me lasquei saindo de casa para poder gravar o vídeo. Não adianta, rapaziada, aí da casa de vocês, sentado assistindo os vídeos, vocês não têm noção o que um youtuber faz para poder trazer sempre vídeo para vocês, para sempre gravar, para sempre manter o canal. Então, rapaziada, nunca julguem uma pessoa sem você saber o que ela passa, né? O que ela passa na vida dela para poder fazer as coisas, principalmente as coisas que você não vê, tá? Eu também era do tipo que eu fesso, rapaziada, que eu também julgava youtuber antes de eu ser um. Depois que eu passei a ser, eu realmente vi como que é sofrido, é difícil. Não é a mesma coisa você gravar um vídeo no seu celular lá, um vídeo simples lá e jogar lá na internet e você ser youtuber e trazer conteúdo. A gente tem um peso no que a gente fala, a gente tem um público, a gente tem pessoas que seguem a gente por causa de algum motivo e a gente tem que sempre preservar esse motivo e tem que sempre manter as coisas ali acontecendo. Então, rapaziada, vai criticar, mano, pode me criticar à vontade, mas faça críticas construtivas. Não vem com ideinha zoada para o meu lado, não vem com fazer comentário idiota, não. Eu falo Deus abençoe mesmo, eu peço para que sempre Deus abençoe, né? Seja quem for a pessoa, rapaziada. Mas, cara, essas críticas, elas têm que ser... Mano, pensa bem se você for criticar o trabalho de uma pessoa. Que essa crítica, ela seja construtiva, tá? Não uma crítica para derrubar a pessoa, né? Tem gente realmente que é complicado. Tem inveja, ou seja, ou não vai com a tua cara, ou não gosta de você por algum motivo, que talvez uma coisa você nem tenha feito, mas a pessoa não vai com a sua cara, né? Infelizmente. Mas é isso, rapaziada. Se você não é inscrito, se inscreva. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe o seu like, que é muito importante, rapaziada. Deixe o like no vídeo, pelo amor de Deus, deixe o like nesse vídeo para o YouTube entender que você gosta desse tipo de conteúdo e quer que eu traga mais vídeos assim para vocês, beleza? Então é nóis, rapaziada. Tamo junto. E ó o golzão. Tchau, bebê.